Fala galera, beleza? Aqui é o Big, servindo do Big Tech, só com uma tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do UmiDigi Z Pro, então bora para o vídeo. O Z Pro é fabricado pela UmiDigi, que nada mais é do que a Umi, só que com outro nome, eles trocaram de nome recentemente. Ele possui um Android 6.0 com atualização para o 7.0 via OTA e ele vai ser lançado dia 27 de março de 2017. Os links das pré-vendas vão estar aí na descrição. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas e resolução 1080p, ou seja, Full HD, com a tecnologia EasyGo e a proteção DragTail e um DPI de 441. O processador dele é o mesmo do UmiZ, o Edu X27, fabricado pela MediaTek, possuindo 10 núcleos. Tendo 2 núcleos de 2.6 para tarefas pesadas e jogos, 4 de 2.0 para navegação em aplicativos mais exágenos, tipo Facebook, e 4 de 1.6 para rodar o celular em Standby. E a GPU é a Mali T880. As câmeras, aqui que o celular diverge do UmiZ, porque o UmiZ tinha um sensor traseiro da Samsung. No caso do UmiZ Z Pro, ele possui dois sensores traseiros da Sony, o MX258, e a frontal continua sendo a mesma Samsung que o UmiZ usava. Então, as traseiras possuem 13 megapixels as duas e a frontal também possui 13 megapixels. A resolução de foto das traseiras é de 4.160x3.120 com vários efeitos adicionados por causa da edição da segunda câmera e consegue gravar 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo DDR3, uma memória interna de 32GB, expansível até 256GB. Conectividade. Você pode usar dois chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Ele possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Sensores. Ele possui o biométrico, que fica na posição do botão Home normalmente, mas ele também possui a função do botão Home. Proximidade, geoscópio, acelerômetro, bússola e sensor de luz. A bateria possui uma capacidade de 3780 mAh fabricada pela Sony e um tempo de uso aproximado de 20 horas de navegação 4G. Possui o Quick Charge e não é removível. O design. Ele mescla botões virtuais e físicos, porque ele possui o botão de voltar e o botão menu capacitivo, só que eles não são visíveis no design do aparelho, porque eles não são desenhados ao lado do botão Home, que seria o leitor biométrico, e não acendem luz. Então, eles são capacitivos, mas ficam escondidos. A construção em alumínio. Ele possui alto-falantes na parte de baixo, do lado do conector Type-C, da entrada Type-C, e um LED de notificação na parte superior do aparelho. Ele pesa 175 gramas. Valor do aparelho. Bem, eu vou falar do valor quando acabar os contas. Ele custa R$ 920. Os pros dele. As duas câmeras. O processador. A memória RAM de 4GB. E a expansão SD que está bem generosa, 256GB. Os contas. O custo-benefício. Por que o custo-benefício? Porque quando a UMI lançou o UMI Z, ele estava custando, na casa, dos R$ 710 até R$ 780. Então, estava num preço bem amigável para ser um top de linha. E o UMI DIGI Z Pro, ele traz apenas as duas câmeras a mais. Ele não traz nada mais que isso. Não traz aumento de memória, nem de memória interna, nem de memória RAM, nem muda o processador. Então, está num preço meio salgado para mudar só as duas câmeras, né? Trocar o sensor da Samsung e adicionar mais um da Sony. Então, está num preço bem salgado. Eu recomendaria você esperar um pouquinho para comprar. A não ser que você queira logo comprar e você compre. Mas, né? Eu aconselharia você esperar um pouco. E o armazenamento dele, que por quase R$ 1.000,00, poderia ser de 64GB, né? Convenhamos. 32GB é um bom armazenamento? É, mas por R$ 1.000,00, tem opções melhores. Mas, os links das pré-vendas vão estar aí na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe sua opinião aí, o que você achou da melhoria do UMZ, que veio na versão UMIDIGI Z Pro. Você compraria qual dos dois? O UMZ ou o UMIDIGI Z Pro? Responde aí no card e nos comentários. Vai lembrar. Links na descrição. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.